NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurisada, vou começar aqui o GTA V Primeira vez que eu estou jogando sozinho aí GTA V Primeira vez no PS4 Eu tinha o GTA V no... deixa eu aumentar o som aqui Tinha o GTA V no PS3 Vou jogar agora no PS4 que eu ganhei Da minha namorada De Natal então né gurisada Então vamos lá salvar e continuar Vou pegar o meu boneco que eu tinha lá no PS3 Beleza, transferido O cara foi de uma prisão pra outra Tipo lá da... Lá do PS3 pro PS4 né É mesmo, é? Beleza então gurisada, vamos lá fazer então aqui ó Um especialzinho de Natal aí pra vocês Aí o pinheirinho de Natal De boa, sentar, sentar não Vamos largar daqui Vamos ver o que tem na rua Me disseram que tem DLC de Natal, especial de Natal de GTA V Vamos ver se vai ter neve no negócio, vamos ver se vai ter papai noel Parabéns seu nome que foi fornecido, securi, não sei o que Eita cacete Eu tenho arma velho Nossa, eu tenho uns bagulho aqui, eu tenho umas tretinhas legal velho Beleza Não lembro dos meus car... Ah velho, tá show né Olha meus carrinhos velho Que loucura, eu pego essa aqui Vamos lá gurisada, vamos lá gurisada Eita Nossa velho Ah velho Nossa mano Show Show Beleza, de boa Ei, desculpa moço Não era pra ter feito isso Caramba velho, nossa velho Eu não queria matar ninguém não Mano, derrapa demais Ah mano, eu derrubei uma parada velho Desculpa que eu não derrubei uma parada Mano, tem neve nisso aqui mano Tem que pegar bolinha de neve Pera aí cara, pega bolinha de neve mano Vai ser louco cara Tu desce daí Chester Ah não Cara, vou pegar esse maluco velho Vamos... não, não, não Vai, vai sim velho Esse é o espírito natalino velho Vamos pro espírito natalino do negócio Olha aqui Ah, cuzão Vai Vai fugir, vai Vai cry Vai 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 então Ah, viadinho Meu Deus cara, primeira pessoa velho Que triste isso aqui mano Ei, deu ruim aqui cara Deu ruim aqui cara É os tiras, é os tiras cara É os tiras Primeira pessoa, gostei cara É os tiras, é os tiras Eu sou os tiras Esse é o espírito natalino gurizada Feliz Natal Sai daqui, sai daqui Ai caralha Vamos lá, vamos lá Boa, boa Boa Eu vou entrar aqui velho Filha esse natalino Vamos cara Prepara a sessão de uma vez velho Pô, aquele Z GTA 539 ali tem... tem microfone cara Ele não quer falar de trouxa Eu na real nem sei se tá funcionando meu microfone pra eles Mas né Tamo lá, tamo, tamo esperando aí 20 minutos depois Mano, voltando aqui Comecei e cara Tentei, tentei fazer o... Uma corrida, mas não tava dando jeito velho Não consegui entrar em nenhuma Não sei o que tava dando Eu tava tentando entrar naquelas de mega rampa Que eu tenho ali adicionado Mas não rolou cara Não sei se é porque eu tinha adicionado no display 3 Não sei se é Cara, é o seguinte Eu quero trocar minha roupa Eu quero ficar bem natalino Então Bem louco Ah velho Fica na minha frente Não tem como não Ah velho Então vamos lá Vamos lá comprar roupinha Vamos ficar da bola Vamos ficar do natal O bagulho Isso é bem 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 natalino Eita Vamos Vamos Não, 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 não Isso Boa Vamos ver se nessa loja eu tenho umas roupinhas de natal, né velho Isso aí, mas agora eu cheguei no estilo Isso aí, cara Cheguei bonitão Vira um pira assim Show Oh, três roupas novas desbloqueadas É a meia de natal Mano, aqui não vai ter nada de natal, velho Ah mano, olha essas roupas Quero de natal, velho Papai Noel, velho Olha aí, mano Aí, fodão, cara Papai Noel, fodão Meu Deus, o livro Isso aqui é Tá na mão Deu chapéu pra ficar maneiro Cara, o chapéu de Papai Noel De Papai Noel Ah, a toquinha ia ser show Ia ser da hora Não tem toquinha aí, tia? Pô, tem a bagulha toda Olha aí, ó Viciado no Whatsapp, cara Ah, tá viciadinha no Whatsapp, é, mina Agora tu parou Eu sou o Papai Noel, porra Toma Vai cair, maceta Vai cair, ô, porra Vamos entrar de boa aqui nessa lojinha aqui, ó Nessa lojinha de bons aqui, né, cara Aí, cara Ô, bala, quanto tempo, mano Seguinte, velho Eu queria uma bala Uma bolacha Um tiro de doze na tua cara, vagabundo Aaaaah Já era, dá essa grana aí, velho Cadê a grana, velho? Isso aí, parceiro É nóis Pô, agora a gente pega e larga daqui, velho Larga como se não houvesse amanhã, tá ligado? Papai Noel é assim É vida louca, velho E cagou tudo, cara Cagou tudo e porra do céu aí, velho Os tiras, velho Então, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Foi um videozinho rápido Um videozinho diferente GTA V Cara, se vocês gostam de GTA Se vocês querem mais GTA aqui no canal Deixa o like Ganhei, né, da minha namorada aí Hoje, esse GTA V Gostei muito Já tinha virado no PS3 Mas tô gostando bastante do PS4 Vou gravar bastante aí no PS4 Espero que vocês gostem E tenham gostado E comentem aí, gurizada O que vocês acharam Também quero deixar aí pra vocês Um Feliz Natal aí Muita saúde pra vocês que estão assistindo E pra toda a família de vocês Todos os inscritos aí do canal Muito obrigado aí A todos que acompanham Que acompanharam esse ano inteiro Que foram muitos, muitos, muitos inscritos novos Muitas visualizações Muitos likes E muitos vídeos que eu fiz aí E que ajudaram bastante pessoas Tanto a rir Como pra ajudar a instalar algum patch Fazer algum drible Algo do tipo E algo eu ajudei vocês Então, muito obrigado a todos também Que assistiram E continuam fazendo parte do canal Um Feliz Natal a todos E, daquele jeito Se não estão inscritos no canal ainda Se inscrevam Deixem aquele like Um abraço E... Falou!